A gente tá em novembro, o fim de ano tá aí, e muitos pais já pensam na rematrícula dos filhos nas escolas. Só que cuidado, hein, gente? As escolas têm que respeitar a lei. Algumas escolas acabam abusando. A gente preparou uma reportagem pra você saber o que pode e o que não pode, e a gente vai ver agora. Lívia tá no sexto ano. Aluna dedicada que aos 12 anos já sabe o que quer para o futuro. Uma dica, olha como ela e a Nala, a cachorrinha da família, ficam felizes juntas. O que você já tá pensando aí pro seu futuro profissional, o que você quer fazer? Ter um pet shop. A estudante sabe que pra conseguir isso, vai precisar se dedicar muito. Pra ter um emprego bom, uma vida boa. A mãe apoia o sonho e investe nos estudos da filha. Paga uma escola particular que não é barata. Nessa época do ano, as instituições de ensino oferecem um parcelamento adiantado da rematrícula. A vantagem é você economizar, claro, sem dúvida nenhuma, são 10% a menos, né? Porque a rematrícula vem diluída em três parcelas, mas ela é, na verdade, uma mensalidade da escola. No caso de quem está inadimplente com a instituição de ensino, a escola tem o direito de não aceitar a rematrícula do estudante para o próximo ano letivo. Mas, de acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, se o responsável pelo aluno renegociar e assumir um novo parcelamento da dívida, automaticamente restabelece o direito de rematrícula. O advogado especialista em direitos do consumidor também deu alguns cuidados na hora de fazer a rematrícula. Os alunos que já estão matriculados ali no ano letivo, eles têm direito de preferência nas vagas do próximo ano. Então, primeiro, a escola tem que ver com esses pais se vai haver a renovação da matrícula. Aí, o que não for renovado, essas vagas remanescentes, aí abre-se ao público. Todo ano tem reajuste, tá? Mas, lógico, dentro da coerência, tá? Sempre, pelo menos, de acordo com a questão da inflação, reposição de inflação, ou algum índice que seja próximo daquilo, mas também não pode ser exorbitante. Isso aí, prestar bastante atenção.